Música 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 Vai filmar! Música Música Eu tô filmando Música 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 Escalbix, se beber, não diria já. Escalbix, se beber, não diria já. Eu já filmei, já filmei. Eu filmei, filmei. Ei, Jato, se você botar as rodinhas para trás, você tem mais duas rodinhas aqui atrás. Você não vira, não. Vai perdendo as quedas. É isso aí que está de mim, né, Jato? Olha lá, estou filmando, Jato. Sabia que se beber, ele não diria já. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Escalbix, se beber, não diria já. Você tiver escalbix, se beber, não diria já. Você tiver escalbix, se beber, não diria já. Rafa, escalbix, se beber, não diria já. Quanto você não foi na caixa de esmerdele? Não, não. Eu acho que se beber. Se eu tiver escalbix, se beber, eu já sei que aquele cara está fazendo a mesma hora. Quem? Vamos lá, né, gente? Vamos lá, gente. Vai passar mais o bidon. Vai levar o bidon? Não. Não, aqui, filho. Não? Não. Não, assim, menino. Aqui é moleiro. O pé é pesado. Vai. O pé é puxalhado, bora. Rapaz, vai que fácil. Vou lá, papo, andar, que fica cheio de dito também, né? Não, não, não. Não, não, não.